A CIDADE NO BRASIL E por ter me capacitado e me ajudado a cumprir a difícil missão de educar, criar, ensinar, a voar e libertar para o mundo um filho que, se eu pudesse, manteria debaixo das minhas asas e sob a minha proteção para sempre. E o maior desejo é que a sua vida continue sendo trilhada do caminho do bem, que você continue se tornando um ser humano exemplar, digno de admiração, e vai se tornando o irmão mais presente da minha vida, que está sempre comigo. Enfim, olha, mano, conte comigo para tudo, viu? E lembre-se que estamos juntos, independentemente das reviravoltas que a vida possa dar, desfruta o seu dia em grande destino e saiba que você, meu irmão, é muito importante para mim. Maninho, nesse dia tão especial, saiba que não apenas eu, mas todos nós, amamos você demais. Com carinho da humana Amanda, parabéns, João, feliz aniversário. E umas palmas para o garotinho que ele merece aí, gente. Com carinho da mamãe, e o bebêzinho da família. E eu te amo e pode contar sempre comigo. Isso aí, cadê a dona Alice? Parabéns! Te amo muito! Bem! Isso! Andarilho! Se eu não tivesse encontrado você passando fome aquele dia, nunca viveria coisas incríveis ao seu lado. Mentira, eu também canto, eu também canto. É, mentira, eu também canto. Quando não há mais nada a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permita apenas ser, apenas estar. Dica não repitando. Vamos lá, cara! Eu queria dizer de você, meu filho, meu companheiro, meu amigo. Às vezes ficamos emburrados um com o outro. Mas é só momentos. Quero que você saiba que você vai ser sempre o meu bebê. É, sempre, sempre o meu bebê. E que eu te amo aqui mais. Continuem tendo esse filho, esse amigo, esse irmão maravilhoso que você é. Te amo! Te amo também, amanda! O seu aniversário também já, né? Bem! Feliz aniversário! Te amo muito, muitos anos de vida. É, mano! Tá canominho, né? Só tenho que te dizer parabéns, né? Que você, que nem eu falei naquela mensagem, que você continua sendo aquele Piazote, fazendo teu legado. Agora, de um Pia pra um homem. Mas sendo, levando teu legado, como um Pia trabalhador, é, o companheiro da veinha, né? Tem que cuidar da veinha, que é nossa. É, que eu falei agora, você tem que continuar levando teu legado. É, um trabalhador, um amigo, um irmão. E sabe que eu te amo. E você pode contar comigo a qualquer hora. Você sabe que eu te amo de verdade, é mesmo. E tamo aí pra qualquer coisa. Te amo, mano! É nóis! É, também, mãe, você, eu também te amo muito. Até o bebê! O bebê que tá na sua barriga é muito especial. Muito bem! Senhoras e senhores, o João fala ou não fala, pessoal? Quem quer que o João dê uma palavrinha, faz barulho, gente! Vem cá, João! Vem cá, rapaz! Senhoras e senhores, Joãozão na passarela. E as palmas pro João, hein, forte aí, gente! Bom, João, beleza? João, uma lembrança e homenagem pra você lembrar com carinho do seu momento. E isso, tem mais uma aqui. Isso aí, mano! Olha quanta gente, hein! Que festa, hein, rapaz! Agora, Joãozão, fica à vontade aí. Respira fundo, puxa a barriga, estufa o peito. Fica à vontade pra agradecer a essa galera que te ama muito aí. Peraí, um minuto! Fica à vontade! Garanto que fui pego de surpresa por bastante gente e muita gente mentiu pra mim. Vou ficar bravo por uma semana. E eu queria agradecer muito vocês. Vocês que todos estão aqui, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu só tenho a agradecer. Agradeço por cada minuto que eu gastei da minha vida com cada um de vocês. Agora eu não sei o que falar, caramba! E fazer o que, né? Agora, né, com meus 18 aninhos, tem que curtir bastante, hein! Ixi, filho! Agora eu vou aproveitar bastante lá. Vou morar lá. Ô, mãe! Cadê a mãe? Ô, mãe! Já preparou minhas malas? Vou trabalhar lá agora. Ai, mas eu quero agradecer muito a vocês. Por cada minuto que vocês tiveram pra estar aqui. E vocês realmente são muito importantes na minha vida. Cadê? O assunto já passou, já, caralho! Eu amo muito vocês e agradeço sinceramente por cada pessoa que está aqui. E... Sabe que eu amo muito vocês e vamos aproveitar a noite, caralho! Isso aí! Mais palmas aí pro Jum, galera! Tá muito fraco! Mais palmas pro Jum, gente, hein! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Sim. 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 A gente vai ficando por aqui, agradecemos a atenção de todos, desejo a todos uma boa noite, bom prato, Silvana. A gente vai estar terminando, mas os robôs vão ficar mais um pouquinho com vocês, curtindo, brincando, tirando foto. Mas pra gente terminar com o chave de ouro, galera, todo mundo junto, bem bonito, mais palmas pro João, que é bem. Obrigado, gente. Até a próxima. Com a Lise, agência de mensagens no Rio. Amém, DJ. Santo sol.